E é isso aí, mais um dia, tamo de volta aqui no Mombazoo E mano, o papo é o seguinte Eu vou aproveitar esse sábado aqui, que ainda não virou o dia, né? Que ainda tá de boas o horário Vou entrar na BMW, vou lá na cidade Eu preciso pintar essa BMW da cor da minha BMW da vida real, tá ligado? Eu vou pintar ela da mesma cor, vou deixar ela igualzinha Vou escurecer um pouco a roda aqui, tá ligado? Que maria, mano Engraçado, mesmo colocando o ABSzão aí, o freio da BMW não ficou bom de verdade, velho Pode crer, então chegamos aqui E o negócio é o seguinte, mano Vamos lá no lugarzinho lá de fazer as tintas Cadê? Mixing Paint Cara, eu acho que é essa cor aqui mesmo, ó 8C, 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 mano Foi certeiro aqui, vou comprar, vou pintar Se não for, a gente vai fazer outra, mano Não tem problema, é 30 conta latinha só Então tá de boa Vou mandar ele, vou mandar ele Deixa eu ver, mano Vamos comparar aqui, vamos ver O foda é que ela, ó Ela tá meio... Tá muito brilhosa, né? Eu acho que eu vou jogar logo o fosco Mas aí é que tá, né? Ô, caralho Eu comprei a tinta errada, danada Aí é que tá, né? A minha BMW, ela é fosca Mas ela não é 100% fosca, tá ligado? Cês tão ligado, né? Não sei se cês já repararam Ela é uma mistura de verniz fosco Com verniz brilhoso Ela fica tipo... Deixa eu ver se eu acerto aqui a tonalidade Ela fica tipo assim, ó Ela tem um brilho, tá ligado? Vou deixar no... 180 aqui, ó Eu acho que é nessa tonalidade Só que o cinza dela é mais escuro Vamos pegar aqui o mais escuro, então Vou descer aqui, então, mano Pro... Aqui, ó 6C, 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 né? É isso aí Bora ver Vamos jogar aqui, então Olha Eu acho que se aproximou um pouco mais, mano Agora eu vou pintar ela toda aqui, tá ligado? Dessa cor Porque aí a gente tem uma noção melhor, né? Ih, rapaz O que é isso? Nossa Tem alguns detalhes ainda nessa porta aqui Que tava sendo escondido pela tinta preta, hein, mano? Que loucura, velho Vamos jogar aqui Caraca, meu brother Pode crer Vou jogar tinta nela toda aqui Será que vai dar, mano? Esse spray aqui? Faltou só o teto E o aerofólio, né? Deu bom, deu bom, mano Esse sprayzinho ainda sobrou aí 11% Top Eu acho que tá na cor agora, mano Qual que é... O que vocês acham? Vocês acham que é mais escuro? Pior que eu acho que é um pouquinho mais escuro, né, velho? Um pouquinho mais escuro, velho Ai, ai, meu brother Mas vamos colocar aqui o... O fosco, né? Deixar tudo certo Deixa eu ver Aqui eu fiz 180, né? De gloss Calma aí Deixa eu fazer no restante aqui Da lateral dela 179, tá bom Também não precisa ficar 100% preciso, né? 178, tá bom Calma lá 179 Ai, caralho Ai, meu Deus do céu Nós vamos ter que dar uma corrigida em alguns aí Aí Deixa eu só fazer a correção aqui Acho que foi nessa parte aqui, ó 180, beleza E, mano É, eu acho que eu vou ter que escurecer um pouquinho só, velho Pra ficar bem, bem parecida mesmo, tá ligado? Que eu acho que ainda tá um pouco diferente Vamos por 5F... Não, 50, 50, 50 51 Bora lá Cuidar que já vai fechar o negócio aqui, né, velho? Aí, ó Eu acho que agora a gente chegou na cor aí, velho Esse pá, hein? Ou será que ficou muito escuro? Sei lá, mano Acho que tá bom Acho que tá bacana É... Tá quase fechando Vai fechar 5 e meia Vamos comprar logo a tinta pra roda aqui Mais escura um pouco, né? Eu acho que eu vou pegar essa... A zero, a zero, a zero aqui Vamos ver como é que vai ficar Aí, ó A rodinha ficou legal Porque ela tava branca, né? Eu acho que eu vou dar um toque de brilho aqui na roda também, né? Pra poder dar uma... Uma mudada Vou botar 70 de brilho Tô parecendo o frentista abastecendo o carro, mano Deixando passar 1, deixando passar 2 Mas tá perto Tá perto dos 70 Isso que importa Nossa, isso aqui passou muito Tá de boas Tá top Faltou o teto Nossa, pera aí, né? Faltou o teto, mano Bem lembrado Ainda bem que a galera da live lembrou aí E aí? Acho que agora ficou no grau, né, mano? Será? Deixa eu dar uma olhada aqui na foto É, na foto tá com sol, né, mano? Tá com sol No jogo tá sem sol Eu acho que tá bem escura no jogo mesmo Pra ser bem sincero Vou fazer o seguinte Vou pegar essa tinta aqui, ó Vou dar ali Vou deixar no 90 aqui, ó Caralho, o pai tá preciso, hein, mano? Ah, ficou 91 Mas não tem problema não 90 Beleza Ok Só o teto Acho que agora A gente chegou num ponto Que ficou bom, né? Agora ficou legal Talvez um pouquinho mais Só um pouquinho mais aqui De... De... De clear aqui, mano Ah, a porta aqui tá zoada, mano Tem que deixar no 180 aqui Vamos botar 200 É isso aí Agora sim Tá top O para-choque traseiro Não tá na cor certa, né? Acho que agora ficou Ó, beleza Brabo Vamos só pra casa Que a gente tem que dormir Pior que a roloja só vai abrir Segunda-feira, né? Mas... Mas tá, beleza O meu objetivo diário de hoje Eu... Eu consegui Abastece a BM Boa Bem lembrada, hein, mano? Vamos abastecer a BM Ah, e faltou botar os bancos, né? E vamos botar os bancos na BM, né, mano? Pô Era bem isso que eu ia fazer agora mesmo Eu só vim mesmo aqui Pro posto de gasolina logo Pra poder... Fazer a pintura, né? Do carro E arrumar a cor das rodas aí Que tinha ficado meio estranho Ah, não tô acreditando Que vocês estão mandando essa não, mano Mano Vocês estão mandando... Eu não acredito que o mano mandou aqui, ó Cadê? O João22 mandou Desmonto o bug Mano, antigamente era Monta o bug, tá ligado? Era toda live Agora é desmonta, mano Pela mãe do guarda Toma o Maple Beleza Pô É no jogo, né? Nossa Piada bosta Vamos nessa, então Partiu A placa Frente de mão desse carro Não tá funcionando, não, velho Tá meio zoado, parece Desce Tá... Poxa, fi É isso, mano Testando a estrutura do carro mesmo Ihuuu Tá bom, mano Chega de andar igual um retardado, né? Vamos andar igual uma pessoa normal, velho Sério É que é foda, velho Vou falar a real Olhar pro chat da live E dirigir Na bagaça Não dá, mano Tem que andar de boa Pra olhar o chat Ou então Andar rápido Sem olhar o chat bem, velho Ainda bem que o carro não estraga No bomba azul, viu? E o dia que esse carro estragar, velho Nós estamos ferrados Nós estamos no sal Porque vai ser um PT novo todo dia, tá ligado? Pode crer, mano Chegamos em casa, então, né? Vamos instalar o banco Fechou Qual é, mano? Qual foi? Esse banco vermelho Eu não curti muito, não, mano Será que não dá pra pintar de preto, velho? Ahá Dá pra pintar de preto, sim, meu brother Olha só Dá pra deixar ele bonitão aí, ó Pretaço E não... Não contente também Dá pra colocar um... O quê? Uma pintura Brilhosinha nele, ó Olha só Caramba, maluco Aí sim, ó Vamos botar ele 200 aí 211 Ele tem duas partes, não? É, mas só dá pra pintar uma parte 220 Tá top Fechou E, mano O grande diferencial desse banco aqui É o peso, né? A gente vai fazer um alívio de peso no carro, ó Esse banco Vamos ver quanto é que ele pesa Ele pesa só 20 quilos Agora eu vou tirar o banco da BM E vocês vão ver a diferença aí, mano Do peso Entre um e o outro, tá ligado? Cadê? Vamos arrancar o parafuso fora Fechou Banquinho aqui Já saiu Olha só Esse banco original Ele pesa 35, mano Então, tipo assim Vai reduzir o peso aí É... Quase pela metade, né? Então, vamos botar o bichão aqui Bravo Ficou bonitão Pô, botar uns parafusinhos mais bonitinhos, né, mano? Deixa eu ver Os parafusos que eu vou botar lá dentro Vai ser os vermelhos, velho Eles mesmo Deixa eu tirar eles aqui da caixinha, né? Beleza Tá, vamos tacar o parafuso aqui, né? Ô, carniça Compressorzinho barulhento, moleque Cê tá doido É, mano Eu não sei se o banco brilhoso ficou legal ou não, velho Olha lá Como é que ele ficou estranho, velho Talvez eu pinte ele aí de fosco de novo No chão ali tava bonito, velho Mas quando botou no carro aqui ficou estranho Mas não tem problema não Tinta é o que não falta, né? Lá na cidade, lá no posto de gasolina Eu deixei umas platinhas no chão Então tá suave Parece uma máquina de cortar cana Piof Ah O compressor aqui tem um motor AP, né, mano? Bora ver aqui O banco traseiro desse carro Parece que nem tem já, né? É tipo, sei lá Não tem como sair, né? Eu ia sugerir aqui, mano De tirar o banco traseiro Pra poder ficar mais leve ainda Do que já ficou, né, mano? Mas só que parece que não vai ter como não Porque ele é unido no carro aqui Ou nem tem já, né? Acho que nem tem, na real Deixa eu pegar mais parafuso vermelho aqui Parafusar o banco Fechou, mano? Vamos buscar um barril de maple ali Pesar ele e ver quanto é que ele pesa Vamos lá Já aproveitar para ligar a máquina aqui, né? De produção Que os negócios estão quase cheios E vai amanhecer E vai acabar enchendo, né? Cadê? Deixa eu tirar esse barril Botar outro E está chegando a hora, né, mano? É quase meia-noite Meia-noite E a gente vai ficar sabendo aí Se a gente vai ou não Comprar esse autódromo Esse final de semana, hein? Estou com uma boa expectativa Que vai dar certo, cara A gente ganhou da última vez 20 mil E a nossa produção Não caiu não De lá para cá, né? Então eu acho que A gente vai ganhar até mais Que 20 mil Vou botar os barril Para encher aqui Eu devia ter trazido aqui A caminhonete, né? Para a gente poder levar Um barril cheio E um vazio Como eu não trouxe a caminhonete Eu vou ter que dar duas viagens E olha Só recebemos o pagamento 26k E 800 Estamos com 77.744 A gente vai comprar o autódromo Ainda vai sobrar uma grana Para fazer alguma parada na BM, hein, fi? Top demais Muito bom Mas beleza Vamos acalmar os ânimos Hoje não é dia de comprar o autódromo Nem amanhã Porque amanhã é domingo Infelizmente, galera Infelizmente Bom, vou levar o barril ali Para pesar ele cheio E aí a gente volta Pega o vazio E pesa de novo Só para tirar a curiosidade mesmo Pesa o personagem Visível Bora ver Quanto que a gente pesa Depois de pesar os barris Deixa eu ver aqui Opa Peso do barril, mano Barril cheio Ó 58kg É isso? Ele tá dando uma Ele dá uma piscada, né E some Não entendo Por quê Mas é isso Parece que é 58kg aí Que o nosso barril pesa Deixa eu tomar uma putinha aqui Comer uma putinha aqui Ó, estranho falar, né Comer uma putinha aqui Uma putinha Vamos ali Pegar o outro barril E tomar um maple Cadê? Bora mandar E olha só Mais um barril cheio aqui Meu irmão Produção tá como? Braba Eu vou dar ali Cadê? Um barril vazio, mano Tem esses aqui, ó Vou pegar E bora ver o peso do barril vazio Tadadam 10kg Então é 48kg aí De maple, né 10kg E o outro 58kg E os dois Ih, não soma, mano Que falha, hein E qual que é o peso do personagem? Ótimo peso Gordo O peso do personagem é gordo Beleza É isso, fera Colocar os barris aqui Do lado de fora, né Beleza Não tem mais nada pra fazer hoje Vou só recolher esses parafusos aqui Pra não ficar bagunçado Ih, aquele lá de baixo Vai ter que ficar lá Não, ele veio Ele veio Beleza, fera O bagulho aqui encheu Vamos ter que comprar outro Depois eu vendo esses parafusos ferrujados Do ferro velho, né Enfim O que mais vocês querem que eu pese, mano? Vou pesar aqui um spray 2kg Não é um spray pesado da desgrama? Vamos pesar uma roda Hum, a parada legal é pesar a roda antiga E a roda nova da BM, né Ó, essa roda aqui pesa 25 A primeira roda que a gente colocou na nossa vida 23 Ô, louco Ela é mais leve que a outra, mano E agora vamos pesar a roda atual Deixa eu ver 20kg com pneu Bem mais leve, hein Já dá uma mudada no carro Já fica melhor Apesar que não faz Não é tanto assim a diferença De 23 pra 20 É, mas 3kg, mano Querendo ou não Muda alguma coisa, né Não dá pra falar que não muda alguma coisa Porque muda sim, velho Deixa eu botar essas rodinhas aqui Que tá mó bagunça aqui nessa garagem Beleza? Não ficou muito organizadão Mas tá top Banquinhos Banquinhos Vamos pôr aqui Mano, e vamos dormir Porque a gente já tá quase caindo duro aqui no chão, né Ah, tem que botar os parafusos Pera aí Dois segundos Corre, mano Corre, mano Corre que a barrinha tá subindo rápido Tá quase topando no talo Vamos diretão pra cama Valeu, falou Maravilha Tá, né Vamos pesar mais uma coisa aqui Vamos pesar o poutine Vamos ver quanto é que é o peso da poutine 15kg de poutine Cacetada, mano Eu não sei se isso aí é quilo não, velho Deve ser outra medida Porque não tem lógica não Quanto que pesa um balde cheio de batata? Cheio não, né 90% Pera aí Tem algum balde cheio aqui? Vamos ver quanto é que pesa um balde cheio de batata aqui, ó Cheio de batata 15kg também Ave Maria, é tudo mesmo peso, velho Eu acho que não é feito pra pesar isso aqui, velho Ele não deve ter definido os pesos certos, sabe? Porque não tem cabimento o negócio pesa 15kg, não Quanto que pesa um pacotinho aqui de erva da jamaica? Vamos ver 5kg? É grama, velho Oh, esses pesos é grama Mas qual que é a lógica da roda pesar 25g? Na real que talvez Quando bota o cannabis aqui Ele vira Olha lá 10 Ele vira tipo grama Sei lá, mano Porra Se esse treco aqui que tem 10 Pesa 10 Esse aqui tinha que pesar 1, né Não 5, mano Tá tudo errado Não era melhor não ter nem testado, não, mano Era melhor ter ficado de boa Ter ficado tranquilo, na paz Porque a gente viu que não deu muito certo aí Esse teste, né Bom, e, mano O pessoal tá falando muito em organização aí na live, né Que eu tenho que organizar melhor as coisas aqui Que tá tudo bagunçado Vamos tentar organizar esses poutine aqui, velho Ver se vira, né, mano Tentar botar eles na geladeira aqui Só pra ficar mais bonito Querendo ou não Dá uma agonia quando você Entra na casa E os poutine tá tudo Jogado no chão Vocês podem falar que eu tô enrolando e tal Que eu não tô indo comprar o autódromo Que eu tô querendo Dar tempo de vídeo Mas não é, mano É porque hoje é domingo E é fechado mesmo lá O posto não tem como Então tem que enrolar Tem que fazer alguma coisa Então vamos organizar tudo aqui Ó aí, ó Botar poutine em pé Poutine deitado É isso aí Beleza Será que cabe um ali dentro? Tipo Deve caber, mano Aí cabe sim, com certeza Mano, já demos uma boa organizada aqui, ó Botamos poutine aqui na geladeira inteira Agora vamos botar no congelador Ó, tem até um poutine antigo aqui, mano Cacetada Esse aqui é raro Vou comer Comi Dá espaço pros poutine menor aqui, né Tá ligado Aqui dá pra botar até quatro, ó Quatro poutine Ô, meu Deus Cai não, filho Beleza Agora dá pra colocar mais em cima, né Ixi, Maria, mano Eu acho que os poutine Não estão aceitando muito bem Essa organização aqui não, hein Beleza Então não vou fazer diferente, então Vou colocar Deitado aqui Opa Tá dando bom não, velho É isso Tacar mais dois lá em cima Fechou É, na geladeira não cabe mais não, mano Agora eu vou colocar Sei lá, mano Aqui, ó Vou colocar aqui, mano Vou colocar um aqui Vou colocar outro aqui na mesa do PC, né É poutine pra todo lado, velho Demais eu vou colocar Vou colocar um dentro da caminhonete também Por que não? Vou colocar um dentro da BM E acabou, mano É isso aí Get agora é cafetão, mano Vocês não tem jeito Nossa, quase que eu botei no outro carro Vê, botando a BM Dentro da BM Fechou? Ah, mano A cor ficou top, hein Ficou legal Só aerofólio que é um pouco diferente, né Mas eu acho que nem tem o aerofólio Que tem na minha aqui No jogo Esse aqui não tem nada a ver Enfim, né Enfim Vamos lá pra produção de Maple Tá organizada lá Já é 5 da tarde Já deve ter Dado uma boa gerada lá Se brincar Os barril tão até cheio, né Então vamos nessa E o próximo rolê dessa caminhonete Vai ser Da cidade, né, mano A gente tem grana, velho Mas a gente precisa de mais E mais e mais E olha só Tá lotado o negócio aqui Vamos nessa Vamos descarregar o Maple aqui E botar pra truvar Porque Amanhã a venda vai ser sinistra, moleque Vai ser frenética Colocar esse barril aqui Junto dos irmãos dele Os barril vazios Vamos colocando aqui pra dentro tudo, né Pode crer, mano O que produzimos foram 12 barris e E esse restinho aqui, né Tá bom, né Tá top Produção foi filé Foi nice Bom, o que eu vou fazer aqui agora É o seguinte Eu vou Ligar a caminhonete Vamos lá pra casa Vamos dormir, né Pra passar o tempo rápido E aí Calma aí Vou deixar um barrilzinho aqui, né, mano Pra poder Amanhecer truvando Tá, vamos dormir aí, mano Segunda-feira Nós vamos lá na cidade Vender o Maple E Dar a entrada na compra Do nosso autódromo Vai ser top Isso aí, mano Deixa eu manobrar o trem aqui Pra gente poder sair, né Eita Poxa Tá em casa, mano Pelo menos caiu aqui do lado Mano, eu jurei agora Que esse treco ia sumir, velho Que ele ia embora Não pode encostar nele, não, velho Se encostar nele O grupo sai voando É cabuloso Partiu dormir Acordamos então aí, ó 11 horas Horário Bem tarde, né, mano Pra se acordar Mas é isso E vamos nessa Vamos pra cidade Deixa eu já levar aqui, né Uns Pacotinhos aqui também, né Da nossa matéria-prima Porque a gente tem que oferecer Pra rapaziada, né, mano Rapaziada compra aí Então a gente vende mesmo Afinal de contas O Canadá aí Nessa região É legalizado, né Então Não tem nada de errado Em vender Essa parada aqui Onde esse jogo se passa, né Então vou levar aqui alguns Tá suave Bora nessa Moleque, a caminhonete Tá bagunçada, né Mas não tem como arrumar Isso aqui não, mano Qualquer curva que eu faça O bagulho desarruma O jeito de arrumar a caminhonete É não deixar nada nela E se eu não deixar nada nela Eu tô despreparado Então Vamos nessa Pô, e peraí, mano Tem uns Tem uns negócios ali no chão, velho Que eu passo aqui direto Sempre vejo E nunca paro pra pegar, velho Deixa eu dar uma rézinha aqui Mano, é sofrido dar ré com a caminhonete Sem usar o tração nas quatro, né Deixa eu pegar ali, mano Eu acho que é dois É, dois pacotes de matéria-prima mesmo Vamos jogar pra cá Ver se tem mais algum por ali É, tem uns spray ali Mas aquilo ali não dá nada não Depois a gente pega Levar só a matéria-prima mesmo Porque esse aqui, mano É que nada, nada É 65 pontos cada um jogado no chão, né Vamos direto aqui pra Federation Vender logo os barris Pra ficar livre Pode crer Vamos falar com o doido Pegar aqui um barrilzinho, né Padrão E recolher Isso que a gente vendeu aí Ô louco, mano Chuva É porque é um milagre, né Cara A gente vai comprar o autódromo, né Aí começa a chover mesmo É pra poder, né Pô Pra poder simbolizar o momento aí Que é histórico, né, mano Pode crer Barris vendidos 79k Na conta E agora é a hora, mano Vamos comprar o autódromo Partiu 100k E agora é a hora, mano Captione Que você Entregado Levir Ou Trinci Decl Whew E escnodge